O tempo passou, o mundo girou, você me deixou, o sonho acabou, não sabe o tanto que eu chorei Fala aí amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo Manhã de terça-feira, nas manhãs de Arapiraca Estou aqui nas margens da AL220 em Arapiraca Estou como sempre digo a bordo de minha moto percorrendo algumas ruas da cidade Estou indo agora no centro da cidade levar a esposa que ela vai fazer uns exames de rotina E quero mostrar a vocês como é que está minha cidade nesse período de pandemia Lembrando que já estamos na zona amarela ou é rosa, não sei, eu sei que é alguma coisa de cores E o comércio já está liberado Se você está com receio de vir visitar a cidade porque está pensando que não está em funcionamento Está tudo funcionando Aliás, nunca parou de funcionar Apesar de que as lojas principais estavam com as portas fechadas Mas estava atendendo pelo delivery Você liga ou ligava e conversava com alguma pessoa lá do outro lado E marcava o horário de você ir buscar ou eles fazerem a entrega Era assim que funcionava aqui na cidade E eu creio que na maioria do país também estava assim Estou aqui ao lado do SESC Aqui em Arapiraca Aqui o SESC fica também ao lado da Prefeitura Municipal de Arapiraca Você quando vir aqui para o SESC Você vai saber que fica bem centralizado Fica próximo do shopping Do INSS Fora Prefeitura Meio mundo de coisa O que mais tem nessa cidade do progresso Você conterrâneo que está aí de fora vendo esses vídeos Mate um pouco a saudade E brevemente seja bem-vindo Natal se aproxima Venha para cá nos visitar E quando chegar me dê um alô Que eu terei o maior prazer De conhecer cada um de vocês A cidade de Arapiraca É uma cidade boa Calorosa Harmoniosa Tem o seu povo Pessoas do bem Pessoas boas Igual a sua cidade Tem de tudo O custo de vida aqui não é tão caro Você com pouco mais de um salário Você vive razoavelmente bem Temos de tudo O que você pensa Deixa aí nos comentários Teve uma pessoa que perguntou Quantas faculdades tinha Federal que eu saiba Tem um Estadual tem várias E particular tem dezenas e dezenas Ali à esquerda Não sei se dá pra ver Mas é um ginásio Dessa escola aí Que foi feito Para os estudantes E também é alugada Para outras pessoas Que queiram Praticar esporte Esse bairro aqui é um dos melhores bairros Capiatã Para você vir morar Também já é centro Fica bem centralizado Lembrando que eu estou agora de manhã E é logo cedo O comércio está abrindo as portas Nove horas E agora é oito e cinco da manhã E o comércio aos poucos Está chegando à sua normalidade Afinal não pode parar Uma cidade grande dessa Com quase trezentos mil habitantes Não deixa nada a desejar Para outras cidades de porte maiores Que tem aí no meio do mundo Lembrando que ela é a segunda maior cidade Aqui do estado de Alagoas Está bem centralizada Aqui no coração do estado Vários outros municípios Depende dela E aí Quando você vem da Bahia Que for para Maceió Você passa por ela Mesmo que não passe por dentro Mas Tem as rodovias em volta Aracaju Pernambuco Bahia Eu já falei Aracaju Bahia Pernambuco É Três estados Um dos mais importantes Que tem aqui no nosso Nordeste Sem falar os demais Então é isso aí amigos Vou pegar agora a esquerda Vou sentido ao centro Nessa manhã fria Apesar que hoje está estiado Mas nós estamos vivendo um período De chuva Aqui na cidade de Arapiraca Você que não gosta De uma cidade Fria Venha para cá Aqui é quente Como diz Reginaldo Roça Aqui é quente Como as mulheres Aqui tem de tudo amigos Brincadeiras à parte Mas A verdade tem que ser dita Estamos um pouco Triste Pela partida Do prefeito Rogério Teófilo Mas a sua vice Já assumiu E Ainda fica Minhas condolências Para todas as famílias E amigos E a vida continua Que possamos Ter como exemplo As boas coisas Que ele deixou aqui Como recordações Entre elas Tem muitas E aqui É Arapiraca É o centro da cidade Calçadão Mais na frente Tem a Praça Marques Da Silva A direita Você encontra Esses pontos Para você Lanchar Comer um pastel Com caldo de cana Isso é muito bom O que mais tem aqui Em Arapiraca Com 5 reais Você enche a barriga Dá para você Tomar um copo Grande De caldo de cana E um pastel Recheado Com carne E soja É muito bom Recomendo a todos E essa daqui Também é a rua Bem conhecida De muito Tem aqui A direita É essa Panificadora Rio Branco Vocês que conhecem E quem não conhece Pode vir tomar Um cafezinho Você percebe Aí os vendedores Ambulantes Estão organizando Os seus carrinhos Para vender As suas frutas Aqui nesse ponto Bem centralizado Aqui na cidade De Arapiraca Vocês podem Estar percebendo O áudio Estar com uma Qualidade diferente É porque Eu estou gravando Na parte da edição Do vídeo Por cima da gravação Que a primeira Gravação O áudio Não ficou muito legal Mas é algo Desse tipo Então meu Muito Obrigado A todos vocês Que gostam Dos meus vídeos E sempre Quarta-feira Estou postando Vídeo da cidade E sábado É vídeo Do interior Mas quero Falar para todos Que brevemente Estarei postando Vídeo de todos Os bairros Aqui da cidade Já tem vídeo Do cajuzinho Primavera Vou mostrar Quais são os melhores Bairros para se morar Algo desse tipo Vocês não perdem Por esperar E vamos ali Comprar um feijãozinho Verde Vou mostrar A vocês O mercado público De Arapiraca Que esse nunca parou Todo dia Está funcionando Todo dia Tem feira Aqui Qualquer coisa Pode vir aqui E quem é daqui Também deixa Os comentários E quem é de fora Também Curta aí A cada momento A madeira Galera Achei que ia comprar Madeira Para fazer Sua cerca Na sua chácara No seu sítio Ou no seu quintal Coberta Algo desse tipo Vem aqui Para essa rua Tem porta Dos modelos Antigos Tem comerciantes Comercializando Iame Em grosso e avarejo Arapiraca Arapiraca É a terra Do progresso Aqui não pode Passar Um por ali Vamos comprar Um feijão Verde Deve estar Uns 5 a 6 reais O quilo Feijão de corda De um meio De R Aqui é a praça Do abacaxi Já tem alguns Vídeos aí Você percebe Que tem Bastante Abacaxi Vai querer milho Simona? Claro Eita Deixa eu ver Se dá Para passar Ali Era para nós Já ter entrado Antes ali Não Eu vou até lá De moto Deixa só Esses carros Passarem Pode descer Agora Opa O milho Está bonito Beleza Vai querer Só cento Ou mais É você que sabe Pode dizer O que disser Aí eu pago É você que tem É você que faz Eu vou ter Não é isso? Obrigado também O peijão deve ser lá na frente do mercado que tem, né? Beleza E para a lina? Beleza 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 Quanto é? 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 é aberto e só fecha depois das seis. Baixa-se as portas, mas ficam todos atendendo os dentes grossos. Afinal, a cidade não pode parar. Interessante. Já tem o mesmo médico aí falando que você já pode ser mesário. Mandou dizer que a gripe mata, e agora não mata. Não sei de nada. Eu só sei que cada um tem que fazer a sua parte. Então, o comércio de Arapiraca é isso aí. Hoje, lembrando na gravação desse vídeo, é terça-feira, porque eu filmo alguns dias, aí depois edito o vídeo. Mas hoje, agora, é terça-feira, 8h35 da manhã. Você vê aqui nesse lado que a fila para entrar o banco nunca diminuiu, desde quando começou a pandemia. lotérica é que não se fala. Você que mora aqui, perto de Arapiraca, e quer vir visitar a cidade, comprar sua cama, seu fogão, sua TV, pode vir. Cartório está aberto, lotérica, banco, lojas, lojas de vender peças eletrônica, tem a eletrorádio Gomes, tem a eletrônica VRS, a eletrônica do Valmir. Está aí todo o vapor aqui funcionando. Nunca fecharam as suas costas. Aqui, à esquerda, é o ginásio João Paulo, que até então estava interditado, estava em funcionamento um hospital para cuidar das pessoas do coronavírus, mas já foi liberado, não tem mais ninguém doente. E era bom que estivesse propaganda política ou eleições todo ano, porque, quando chegasse o próximo dia das eleições, o povo não iria adoecer mais. Porque é muita coincidência. No mês que antecede o EASF, ou já era o início das companhias políticas, o povo não adoece. Os hospitais estão cada vez mais com leite desocupado do coronavírus. Então, graças a Deus, quem nem morreu até agora não vai morrer mais não, nem vai adoecer. É só felicidade. Esse bosque aqui, que é onde a galera faz as suas práticas esportivas, já está lotado. Essa noite mesmo eu passei, parecia uma praça de feira. Um movimento grande das pessoas, fazendo as suas caminhadas, suas corridas. Muito legal. Convido a todos que não conhecem esse bosque, ou que conhecem e não querem vir, pode vir, que já começou a prática esportiva. Bosque que, por sua vez, tem o nome da deputada Céssica Cunha. Tem esse circo aí, que é uma escola de circo para pessoas que querem serem artísticas. Não sei como é que fazem os procedimentos para participar, mas tem. Vamos entrar à esquerda aqui, para passar no supermercado São Luís. Então é isso aí, amigos. O vídeo está já terminando, mas quero falar para vocês que a gente gosta de comprar carne aqui nesse supermercado porque, por incrível que pareça, o preço ainda é melhor que no mercado público. Você que é daqui da cidade, se eu estiver falando errado, deixa aí, me corrija aí nos comentários. Mas a carne no São Luís, aqui do Rosa Cruz, é uma carne boa e mais em conta do que na feira pública. Comprei a carne, estou indo pegar a moto e a esposa que ficou lá fora me esperando e estou indo para casa. E vou terminar o vídeo por aqui, mas quero agradecer a todos vocês que me acompanhou agora até o final desse vídeo. Lembrando que, se você está chegando agora, o nome do canal é Coisas de Arapiraca. A diversidade de vídeos, tem vídeo da cidade do interior, é um vídeo caseiro, uma coisa simples, uma maneira de estar interagindo com vocês, porque recebo muitos comentários do pessoal, principalmente aí do sul, que muitos moravam aqui, estão morando por lá, mas tem vontade de ver ou de voltar para a cidade quando assisto um vídeo desse, ficam todos gostando. E eu fico muito feliz em saber disso, que de uma certa forma, estou sendo útil para vocês. Peço se o vídeo foi bom, você achou interessante e ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se no canal, aperta o sininho de notificações para estar recebendo aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E os inscritos capricham no joinha. Valeu galera, um grande abraço!